Quero ver vocês descer e não para Tu quica, tu relaxa por cima da vara Tu desce, tu sobe Então vai! Imagina ela fazendo um quadradinho Imagina ela fazendo um quadradinho Um momento, um dois Um dois gritando E aí cê moreninho, né? Cê é louco, pô parceiro, mas dá pra ela Vai que esse fez? Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Vai, 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 vai Quero ver vocês descer e não para Tu quica, 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 tu relaxa por cima da vara Tu desce, tu sobe, tu bate com a bunda no chão Tu bate com a bunda no chão, tu bate com a bunda no chão Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pai Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pai No teu, 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 no Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra